Houve um tempo muito difícil aqui no planeta Terra, um tempo de muita destruição, de caos, de poluição, um mundo que era regido pelo lema tempo é dinheiro, um mundo em que se contaminava as águas, o solo, o ar, um mundo de comando e controle, baseado na punição e na recompensa, com hierarquias muito claras. Mas, imagina, difícil imaginar, não é mesmo? Nós hoje que vivemos o mundo da conexão e da abundância, que nesse planeta já teve uma população que viveu essa trágica civilização? Pois é, era o tempo do Homo sapiens sapiens, sabe? Inclusive, nessa época, eles trancavam as crianças em escolas e, quando as crianças saíam da escola, elas continuavam estudando, trancadas dentro de casa ou em escolas de inglês, enfim. E aí, quando a criança ficava muito agitada, muito tensa, sabe o que eles faziam? Davam remédios para as crianças ficarem um pouco mais calmas ou focadas. Bom, nesse tempo, eles, quando alguém ficava doente e estava perto de morrer, eles corriam e mandavam essas pessoas para o hospital. Nesse tempo, as pessoas morriam em hospitais, sozinhos, naquela frieza. Uau, difícil imaginar, não é mesmo? Hoje, que a gente pode celebrar a morte, assim como a gente celebra quando alguém nasce. E nesse tempo obscuro, quando alguém fazia alguma coisa que violava os princípios, os valores, que causava algum dano, sabe o que eles faziam? Levavam para um juiz que definia quem estava certo e quem estava errado e qual seria a punição que aquela pessoa iria sofrer. E aí, muitas vezes, trancavam essas pessoas em presídios, onde elas ficavam sem ter nada para fazer, ociosas, sem ter nada para aprender. E você imagina que eles esperavam que essas pessoas mudassem de comportamento depois dessa experiência? Ui! Pois é. Eu tenho um sonho. E movida por esse sonho, eu resolvi deixar de ser uma aspirina no sistema. Pois foi assim que eu me intitulei, há mais ou menos uns 10 anos atrás, com uma carreira super bem sucedida de consultora organizacional, psicoterapeuta, coach, educador, etc. Esses nomes todos que se dão para essas coisas. E eu me achava ótima até então, quando eu comecei a entrar em contato com algumas tecnologias de transformação social e me dando conta da minha insatisfação com o que eu estava gerando. porque, sim, quando eu fazia uma palestra ou uma consultoria, ou um coaching, parecia que a pessoa ficava um pouquinho mais feliz. Mas não tinha transformação de fato ali. Então, nesse momento, inclusive muito inspirada por uma frase da Margaret Mead, que dizia assim, nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas para mudar o mundo, porque foi sempre assim que o mundo mudou. Quando eu escutei essa frase, eu falei, uau! Então, pode ser que, com um pequeno grupo de pessoas, a gente possa fazer alguma coisa diferente. E muito inspirada por esse movimento, na época, estudando profundamente comunicação não-violenta, Dragon Dreaming, Teoria U, todas essas tecnologias diferentes, e também num momento de despertar espiritual muito forte, é que eu resolvi comprar uma terra no meio da floresta, pertinho aqui de São Paulo, e comecei a contar meu sonho para as outras pessoas, e rapidinho já tinha um grupo de pessoas e de sonhadores que também estavam muito insatisfeitos com esse sistema que a gente chama também de Matrix. E, então, a gente resolveu criar um experimento social chamado Terra Lúminos. Alguns de vocês, inclusive, já estiveram lá. Pesquisando um pouco sobre ecovilas e comunidades intencionais pelo mundo, a gente foi descobrindo que algumas delas acabavam se dissolvendo não era porque o solo não era fértil e não dava para plantar, ou porque não havia sustentabilidade econômica. Elas eram corroídas pelos conflitos. Bom, nesse quesito, eu estava me preparando, porque eu já estava bem ativa dentro da pesquisa, especialmente, da comunicação não-violenta. Falei, ótimo. Então, aqui está o laboratório. E a gente começou um experimento social que tinha a ver com como é que a gente sai da cidade e não leva a cidade junto com a gente. Tem uma frase que eu escutei, não sei quem é o autor, que falava, é fácil tirar o homem da cidade, difícil tirar a cidade do homem. E esse é o desafio que a gente vem enfrentando ao longo desses anos, encarando um dragão por dia, porque vira e mexe quando a gente vê, a gente está reproduzindo os velhos padrões que a gente nunca é mais. mas parece que a gente carrega com a gente, que está dentro das nossas células. Bom, e para a gente criar esse experimento do novo mundo, esse lugar onde a gente respira não-violência, a gente precisa de algumas tecnologias. São tecnologias sociais. Então, há alguns pilares que estruturam essa nossa experiência. Uma delas é a permacultura, que é uma forma de a gente se relacionar com a terra de um jeito diferente, em que a gente não usa a terra, mas a gente se relaciona com ela. A gente está aprendendo para caramba nisso. A gente precisa repensar a nossa forma de fazer trocas. Como a gente lida com o dinheiro, é fundamental para a gente poder fazer essa transição. No Lúmenos, a gente criou uma moeda chamada Vaga Lúmens, que, inclusive, já está transbordando as nossas fronteiras. E a gente já está trocando com outras pessoas em outros lugares. E a ideia é que a gente possa se olhar não mais mensurando o quanto você dedicou de horas para aquele projeto, ou qual é a sua expertise. O que a gente descobriu é que quem lava prato é tão importante quanto quem cuida das finanças, ou do site, ou de um evento que está acontecendo lá. Ao mesmo tempo, a gente quer cuidar das nossas necessidades de reconhecimento e de justiça. Então, a gente vem criando os sistemas onde a gente pode usar o dinheiro e outras energias para que a gente possa expressar esse reconhecimento para as pessoas. Bom, tem um eixo fundamental, que é como é que a gente lida com o poder. Já que a gente decidiu ser uma sociedade de centro vazio. Ou seja, não há uma liderança. E, para mim, esse tem sido o meu principal motivador de cura, porque eu fui a sonhadora original, eu que comprei a terra originalmente. Então, aquele é um ambiente que eu já estava muito impregnado pelo meu poder pessoal. Então, o que a gente tem feito, e a gente tem usado a tecnologia da sociocracia, ou governança dinâmica, para a gente se organizar, é que, quando a gente toma uma decisão, a gente escuta todas as vozes. Não há alguém que é mais importante do que outro. Então, os dois princípios centrais da sociocracia são equivalência, todas as vozes são contempladas, e a eficácia. Por isso, a gente toma a decisão por consentimento, e não por consenso. Então, a sociocracia é uma evolução da democracia. Porque, olha só que interessante, a democracia é um sistema em que sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Não é mesmo? Porque a gente toma a decisão baseada em maioria. Então, quando a gente dissolve esse conceito, a gente distribui poder. Não dá para falar em uma nova sociedade sem a gente olhar para a questão do poder. E curar essa ferida, que foi um dos movimentos mais importantes que eu fiz, porque eu percebia que ter poder dava para mim uma certa segurança de que eu seria cuidada, de que eu seria escutada e considerada. Esse tem sido um grande movimento. Não dá para falar de abundância se a gente não fala da criação de um tecido de confiança. Não dá para falar de vulnerabilização se a gente não está mexendo nos nossos julgamentos. E aí, uma das coisas que a gente faz, muitas vezes, é poder falar, olha, eu estou com um julgamento sobre você agora, você quer escutar? Porque não adianta a gente falar que não vai julgar. A gente julga. Está aqui, está dentro do DNA. O que a gente quer nessa transformação de homo sapiens para homo luminos é que a gente possa lapidar, desenvolver essa musculatura conectiva. Eu quero saber qual é o momento em que eu não sou mais uma máquina julgadora, que concorda e discorda o tempo todo e que saca com o radarzinho que está aqui quando eu perdi conexão com o outro. A gente sabe quando perdeu conexão. A gente sabe quando não tem mais escuta do outro lado. Tem uma parede ali, cheia de julgamentos. E é essa parede, é esse muro que a gente quer atravessar. Bom, não preciso nem dizer que a comunicação não violenta é um dos grandes pilares que a gente estuda e pratica. E a gente criou um sistema chamado O Que Está Vivo? O Que Está Vivo é uma reunião sem mesa, só com um círculo de cadeiras, onde as pessoas falam aquilo que está vivo. O nome já diz. Ou seja, eu posso expressar uma celebração de alguma coisa que está aqui pulando e eu posso expressar um enlutamento, algo que eu lamento bastante e que também está acontecendo. Pode ser, inclusive, que eu revele algo que está acontecendo entre eu e um outro integrante da nossa comunidade. E aí a gente abre O Que Está Vivo para um espaço restaurativo. Porque se a gente quer transformar o nosso sistema judiciário, o nosso sistema de justiça, como é que a gente faz quando, sim, tem alguém que fez algo trágico? Tem alguém que fez algo que, sem querer, gerou danos para outra pessoa? Porque a crença que a gente tem aqui, e isso é a construção do tecido de confiança, é que o outro quer meu bem-estar. Talvez essa seja uma crença muito arraigada do Homo sapiens. O Homo sapiens tem três crenças centrais, que é não há o suficiente para todos, mas é melhor, e você não tem escolha. Bom, vocês já viram o que aconteceu comigo, inclusive, quando eu descobri que eu tinha escolha. Nem pintar o cabelo mais, eu precisava. Uau! É muita libertação. Bom, então, essas três crenças, elas vão levar a gente para esse lugar que é de que o outro, então, não quer o meu bem-estar. Porque se a gente está competindo para ter mais, não é mesmo? Ou para ter o que é o suficiente, já que não há o suficiente para todos, o meu colega é um competidor. Enquanto eu não transformo essas crenças que fundamentam o paradigma no qual a gente está colocado hoje, e que, para isso, a gente precisa de muito antidepressivo, porque como é que a gente vai dormir com esse barulho? Como é que a gente vai dormir com um mundo baseado em punição e recompensa, em comando e controle, com hierarquias absolutamente artificiais, com abuso de poder, com governos que não são nada inspiradores e não nos representam? Bom, então, isso faz parte, e tem muito mais coisa acontecendo lá. O que é muito importante saber é que, quando a gente escolhe viver um mundo da não-violência, isso significa que a gente vai ter muito mais conflito do que a gente tinha antes. Tem gente que chega no Lúminos e fica assustado, porque fala, nossa, mas vocês são muito autênticos aqui. Ah, eu esperava que eu ia chegar em um lugar cheio de harmonia, um paraíso idílico. E, uau, é absolutamente desafiador viver com um grupo de pessoas que se cuida o tempo todo. Cada um tem esse compromisso lá. Eu me cuido. Eu não projeto no outro a razão do meu mal-estar, porque eu sou responsável pelos meus sentimentos e pelas minhas necessidades. E também por articular os pedidos, não esperando que os outros vão adivinhar aquilo que eu preciso. Então, é bem desafiador, a gente está nessa construção, estamos bem longe ainda do lugar que a gente gostaria de chegar, mas, em vez de ficar reclamando, sentado lá no apartamento e tomando antidepressivo ou um vinhozinho ou fazendo compras para me distrair e para me recompensar dessa vida miserável, a gente está resolvendo fazer alguma coisa. E tem bastante gente fazendo o mesmo em vários lugares desse planeta. É absolutamente subversivo, é uma transgressão, mas eu tenho vontade de pavimentar essa via. Talvez eu não viva esse mundo que eu tanto sonho, mas, pelo menos, me motiva a acordar a cada dia e perceber que eu estou agindo em coerência com os meus propósitos. e mais gostoso ainda é fazer isso com um grupo de pessoas, que é a minha rede de apoio e que está absolutamente engajada no mesmo sonho. O Homo Sapiens, que somos nós, Sapiens Sapiens, a gente está dando a luz ao Homo Luminus. E, como reza a profecia Hopi, nós somos o povo que estávamos esperando. Obrigada.